Nós acabamos de receber agora uma triste confirmação de morte que infelizmente acabou atingindo o mundo dos famosos neste domingo, agora há pouco, há poucos minutos atrás ele infelizmente veio a nos deixar, deixando assim os seus familiares, amigos e também os fãs de seu trabalho em grande tristeza e também em grande luto, também pessoal neste vídeo de hoje nós temos uma informação que acaba de ser confirmada e afeta Rebeca Abravanel, filha do apresentador Silvio Santos, essa informação acaba de ser confirmada, também pessoal uma notícia que envolve o nosso querido cantor de sucesso Belo, acaba de ser confirmada uma informação que afeta diretamente o famoso artista, só que antes pessoal, antes de eu trazer essas informações que acabaram sendo confirmadas, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não possa perder nada, nenhum de nossos vídeos, e agora sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas notícias que acabaram sendo confirmadas às pressas uma notícia chega e envolve Rebeca Abravanel, apresentadora e filha de Silvio Santos, antes eu só te pergunto se você gosta da famosa sim ou não, deixa aqui abaixo nos comentários, pois bem pessoal, a apresentadora de 42 anos de idade, que é a filha de número 5 do comunicador e dono do SBT Silvio Santos, se encontra pessoal neste exato momento, grávida do seu primeiro filho, com o jogador de futebol Alexandre Pato, esta informação foi confirmada pelo próprio jornalista Léo Dias, que acabou trazendo a informação da gravidez da atual vice-presidente da emissora paulista, vale destacar pessoal, que ele pessoal consultou a ela se ele poderia divulgar essa informação e ela confirmou que poderia, com isso pessoal, Silvio Santos terá agora o seu 14º neto, vale destacar que Rebeca Abravanel é casada com Alexandre Pato de 34 anos e Rebeca Abravanel acabou assumindo este relacionamento com Alexandre Pato no ano de 2018, vale destacar que a conexão dos dois acabaram sendo rápida e devido a isso, no ano de 2019, os dois já acabaram casando, com isso pessoal, a famosa Rebeca Abravanel acabou pessoal, ficando gestante agora de Alexandre Pato, os fãs dos dois acabaram comemorando esta informação, comemorando esta notícia, então Alexandre Pato e Rebeca Abravanel agora serão papais e eles estão bem felizes com esta informação, mas e você, o que pensa sobre tudo isso, qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Chega agora uma informação que envolve o nosso querido cantor de sucesso Belo, é isso mesmo pessoal, chega agora esta informação, antes eu apenas pergunto a você se você gosta do famoso artista, se você gosta dele, sim ou não, já vai deixando aqui abaixo nos comentários. Pois bem pessoal, segundo uma matéria que foi publicada pelo site Observatório dos Famosos, a famosa Graciane Barbosa, que acabou completando na última quarta-feira, dia 20 de setembro, 40 anos de idade, acabou lembrando pessoal, para as pessoas que estavam presentes, que acabou pessoal, ganhando algo do seu marido, com quem ela já é casada há cerca de 15 anos. Ela ainda contou pessoal, que o famoso, o cantor Belo, acabou largando um vício por um pedido dela, e com isso ela disse o seguinte em uma entrevista para o jornal Extra, O presente mais incrível que ele me deu, foi ter parado de fumar depois de um pedido meu. No dia do meu aniversário, há 8 anos, ele me perguntou o que eu queria ganhar, e eu brincando, disse para ele parar de fumar. Disse ela, eu nem acreditei que isso fosse acontecer algum dia, porque ele usava cigarro desde os 12 anos, acordava com um na boca. Ele me deu o maço e o isqueiro que estava no bolso para jogar no lixo. Naquele momento, disse que nunca mais ia fumar, e é assim até hoje, acabou lembrando a famosa. Outro presente inesquecível, foi uma cadela que ele deu para ela. Ela afirmou ainda que a gente estava há 2 anos juntos, eu falava muito em pets, mas nós não tínhamos cachorro. Aí ele me deu a gorda, foi uma surpresa muito feliz. Depois a gente chegou a ter 8 cachorros, mais os gatos. Mas depois deste primeiro, adotamos os outros. Hoje temos 5 cães, acabou contando a famosa. Mas e você, o que pensa sobre esta atitude de Belo? De ter deixado, pessoal, de fumar por conta de um pedido de sua esposa? E também pelo fato dele demonstrar este carinho por ela, e por ela, pessoal, acabar parando de fumar. Uma atitude muito bonita por parte de Belo, pessoal. Mas e você, o que você pensa sobre esta atitude? Sobre este vício que Belo teve e acabou parando? Qual é a sua opinião em relação a esta situação? Conhece alguém também que tem o vício do cigarro e não consegue parar? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora, infelizmente, neste domingo, há poucas horas atrás, nós recebemos a confirmação devastadora desta grande e triste perda que, infelizmente, foi confirmada. Esta notícia pessoal de morte deixou os seus familiares, os seus amigos, em grande tristeza e também em grande luto após esta confirmação que, infelizmente, acabou chegando. Vale destacar que ele era muito querido por onde passou, por onde trabalhou. Todas as pessoas que trabalharam junto dele acabaram lamentando esta partida que, infelizmente, acabou acontecendo neste domingo, dia 24. Segundo a Purou site, a área VIP veio a nos deixar logo pela manhã deste domingo. Ele que tinha 74 anos, que morava, pessoal, na cidade de Maricá. Ele residia lá, né? Ele era bastante conhecido por seu apelido de Mago das Cores, sendo ele também o campeão do Carnaval do Rio de Janeiro de 84 com a Escola de Samba Mangueira. Veio a nos deixar o carnavalesco Max Lopes. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos após esta grandíssima perda. Saけ takima. Saúde.